Oi gente, tudo bom? Então, né? Acabei de fazer ali os stories e fiquei muito empolgada com a interação de vocês. Então eu decidi fazer logo o vídeo que eu tinha prometido fazer e também testar as maquiagens que chegaram. É meu primeiro vídeo, tenham paciência comigo, estou aproveitando para gravar porque o Guilherme não tá em casa e se ele tivesse aqui eu ia ficar com vergonha. Então vamos fazer isso logo, né? Eu vou usar o negocinho redutor de poros, eu já limpei o rosto e eu estou completamente cega agora. Ai gente, isso não vai dar certo, mas tudo bem. Eu prometi que ia falar para vocês sobre como é morar sozinha, né? Como que eu decidi vir morar com o Guilherme e tudo mais. A gente tá junto já vai fazer quatro anos e a gente mora junto há mais de três já. Então a gente foi morar junto bem no começo do relacionamento por causa de umas brigas que tiveram lá no quintal que eu morava. Não foram brigas com a minha mãe, tá? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Enfim, eu decidi que iria morar com ele. Na época que isso aconteceu, eu era jovem aprendiz. Então assim, eu ganhava muito mal, gente. Muito mal. Não tem problema em falar isso. Eu ganhava R$ 790,00 e o meu primeiro aluguel foi R$ 700,00. Olha só que legal. Só que óbvio, né? Tudo meu e dele foi compartilhado, né? Tudo a gente divide, então não ia ficar tão pesado para mim. Ficou pesado, mas não tanto, né? Eu comprei o negócio e não estou usando. Então eu vou colocar aqui. Voltando para o que estávamos, belíssima, para o que estávamos conversando. Aí, o primeiro passo vai ser você procurar uma casa que atenda as suas expectativas, né? Tem gente que... Ih, tô achando que a base é muito clara. Tem gente que acha super necessário ter uma casa com sala, é... Meu Deus, branca a base. Tudo bom? Já vimos que não vai dar certo, né? Peraí. Bom, voltando. Repassei aqui o serum e vou usar a base, essa aqui da Ruby Rose, porque é da minha cor, né? Gente, olha a diferença, pelo amor de Deus. Enfim, é o que eu estava dizendo. Você vai preferir, precisar, né? Primeiro de tudo, você vai precisar definir quais são as suas prioridades, né? Se você quer uma casa que tenha sala, se isso não é tão importante para você, eu acho um pouco besteira ter sala. Isso encarece, né? Mas as minhas casas todas tiveram sala, né? Nesses quase quatro anos que a gente já está morando junto. Essa é a primeira casa que não tem sala. Ai, gato, sai daí. Fazer aqui o valor que eu pago de aluguel, que eu sempre paguei de aluguel nos lugares que eu morei, né? Você vai gastar mais ou menos uns oitocentos reais. Eu sempre morei perto do metrô e isso encarece muito, tá? Então, as três casas antes dessa, né? As minhas três primeiras casas, eram casas bem próximas do metrô, que eu ia a pé. Era tipo cinco minutos do metrô andando. Então, isso deixa um pouco mais caro. Então, na hora que você for procurar a casa que você quer, você tem que ter isso em mente, né? Se for uma casa que fique em fácil acesso de metrô, vai ser mais caro, né? Então, também é um ponto que você precisa ver se é uma prioridade pra você ou não. Então, como eu disse, você precisa saber quanto que você pode gastar, né? Pôr tudo no papel pra você ver se você vai ter dinheiro pra sobreviver, né, gente? Porque não é só porque você quer morar sozinho também que você vai, mano, sei lá, passar dificuldade e tudo mais. É perrengue morar sozinho. Já vou dizer pra vocês que é uma vida de poucos luxos, principalmente no começo. Agora eu ganho melhor, então tudo isso melhorou também. Só que não é fácil, tá? Realmente, vocês vão ter que abrir mão de muita coisa no começo. Gente. Nossa, eu simplesmente comprei tudo do tom errado, né? Ah, burra. Meu Deus. Tô chocada. Comprei um corretivo bem mais escuro. Ai, gente. Ok, arrumei aqui a merda que eu fiz de novo, né? Pra variar. Enfim. Coisas que você vai precisar ter em mente, né? Gastos fixos que você vai ter enquanto você morar sozinho. Então você vai precisar saber se você precisa de uma internet boa, que internet que chega na sua casa, porque é onde eu morei, não chegavam as internets mais topzinhas, né? Tipo net, essas coisas não chegavam. Só tinha sinal à rádio, né? Que não é gato, mas pelo menos isso aí de onde surgiu, né? Então assim, na minha primeira casa eu não tinha internet. A gente resolveu não gastar com isso. Como eu disse, eu era jovem aprendiz, eu não trabalhava de casa e o Guilherme também não. Então a gente não precisava ter uma internet boa, igual a gente precisa ter agora por conta do home office. Então isso já foi um gasto que a gente não teve, né? Mas a gente teve TV, que era uma TV a gato, que era R$50, então a gente já sabia que todo mês ia ter os R$50, ia ter a água, a luz, as compras do mês, né? Que é um assunto, assim, um pouco mais demoradinho de falar, né? Que aí vai depender do que você gosta de comer ou não, né? E dos mercados que você frequenta. Pra compra do mês, eu recomendo que vocês sempre façam em mercados atacadistas, que geralmente é o mais barato. A gente faz compra no açaí, que pra mim é o mais barato de todos. Mas eu sei que, em questão de economia, o melhor seria a gente comprar coisas em vários mercados diferentes. Mas, gente, né? Quem tem tempo de fazer isso? Eu mesma não tenho nem tempo, nem paciência. Então, né, fica a dica. Se você pechinchar em vários mercados, com certeza você vai economizar mais. Mas pra mim, que não tenho carro, não é prático, né? Então a gente prefere fazer tudo em um lugar só. No açaí é o lugar, no geral, mais barato. E aí a gente traz as compras de Uber ou com aquele próprio carreto que tem lá no mercado, pra eles trazerem em casa. Então, de contas fixas, é basicamente isso que vocês vão ter. O aluguel, né? As compras do mês. Se vocês fizerem açougue e feira semanalmente, vai ter isso. Eu não faço. Eu como muito mal, gente. A minha alimentação não é muito boa, então eu não sou o exemplo. Tá? Mas é basicamente isso. Nessa casa que eu tô, eu tenho internet e TV, no combo da net, porque aqui chega a internet. Então, são esses os gastos, mais ou menos. Quando você vai entrar na casa, você tem que dar o depósito. Esse depósito, ele é utilizado nos dois últimos meses seus, que aí você não precisa pagar, né? Ou então ele também pode ser usado, no caso da minha última casa, ele cobriu a multa recisória. Porque eu saí antes do tempo, por causa de umas tretas que eu tive lá com o dono na casa. Então, foi muito bom. É um dinheiro que no começo dá uma apertada, né? Porque você precisa dar, geralmente, dois depósitos. Que no caso da última casa que eu morei, foi R$1.600. E aí, né? Tipo, dar assim de uma vez é um pouco ruim. Mas que depois você sabe que os dois últimos meses seus, você não vai precisar dar esse dinheiro. E no meu caso, eu não precisei pagar a multa, né? Então, foi mais de boa. Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, assim, e vai ficar provavelmente meio fora de ordem, tá? Então, me perdoem, gente. Meu primeiro videozinho aqui. Uma coisa, gente, que a gente precisa aprender é ter paciência. A casa não vai ficar perfeita logo de cara, tá? Porque coisas de casa são caras. Você dificilmente vai conseguir comprar tudo de uma vez. A menos que você já tenha um dinheiro guardado pra isso. O que não era o meu caso. Eu me mudei totalmente, sem dinheiro nenhum guardado. Então, você vai conquistando as coisas aos poucos. Não tenha pressa de querer fazer tudo de uma vez. Porque você vai se endividar, não vai dar certo. Assim, vai por mim. Não façam isso. Tenham calma. Não tenham vergonha de pedir ajuda pras pessoas. Eu ganhei muita coisa da minha família, da família do Gui e dos nossos amigos também. A gente fez um chá de cozinha, que pra mim foi ótimo fazer. Eu super recomendo que vocês façam. Eu fiz tudo sozinha, em questão de decoração. Então, valeu a pena. Eu gastei pouquinho. E as comidas também foram comidas simples. O pessoal tava mais afim de beber mesmo, né? Então, não gastamos tanto e ganhamos coisas muito boas, né? Então, é uma dica, assim, pra vocês também não gastarem tanto. Os amigos, eles sempre ficam felizes junto com a gente, né? Com essas conquistas. Então, acabam ajudando. Eu ganhei muita coisa, né? Como eu disse, ganhei cama, ganhei... Herdei, né? Que é essa cama aqui. É uma cama bem velha. Que é mais velha do que eu, inclusive, eu acho. Mas ajuda, gente. Então, assim, é um momento que a gente não pode ser orgulhoso, ser ambicioso. Assim, você tem que ajudar, aceitar a ajuda das pessoas que estão dispostas a fazer isso. Aceitar coisa usada. Eu nunca liguei. Sempre gostei de ganhar roupa usada, né? Comprar coisa em brechó, enfim. Então, essa dica, eu acho que é a principal. Tenham paciência. Porque você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Casas que eu morei até agora, que foram quatro. Só uma foi com imobiliária. Eu gostei. Foi a casa que eu acho que eu tive menos problema. Pra ser bem sincera. Eu acho que quando você tem um contato muito próximo com o dono da casa, pode ser que tenha atritos. Na última casa, que foi a casa que eu quebrei o contrato, eu tive muitos problemas. Porque eram três casas no quintal e, aparentemente, os vizinhos da casa de cima da minha estavam lá há mais tempo e eram amigos do dono. Então, assim, o dono dava razão pra tudo que eles falavam, né? E a gente se fode aí, queridos. Então, foi por isso que a gente saiu. Aconteceram muitas coisas. Nossa, gente, sério. Só o que aconteceu de perrengue naquela casa dá um vídeo de meia hora. Se eu for falar pra vocês. Aconteceu muita coisa. De infestação de barata, inundação. Então, pra vocês verem. Então, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, gente, aluguel pode ser que tragam probleminhas pra gente. E a gente tem que ter uma cabeça bem forte pra conseguir tirar isso de letra. Porque é complicado, tá? Ainda mais se você for morar em casas que tem outras pessoas no quintal. Na casa que eu tô agora, minha vizinha é maravilhosa. Ela é muito legal. Mas não foi sempre assim, né? Os outros, os vizinhos da casa anterior causavam. E aí, você precisa ter uma paciência, um jogo de cintura pra saber lidar com essas situações. Porque a pior coisa que tem é você não se sentir à vontade dentro da sua própria casa. Por mais que ela não seja uma casa própria, é a sua casa. Você tá pagando pra ficar ali. Então, você tem que ter conforto. E você tem que deixar isso sempre claro pro dono da casa, né? Então, eu acho que conversa é a base de tudo, né? Se acontecerem coisas como aconteceram comigo. Tem que conversar, não tem jeito. E, no meu caso, não teve jeito nem conversando. Então, a gente teve que sair de lá mesmo, né? Não tinha mais como continuar. Sobre a questão de aluguel ser um dinheiro que não volta. Muita gente tem preconceito com aluguel por conta disso, né? Acham que não vale a pena morar de aluguel porque é um dinheiro que você poderia estar investindo em uma casa própria. E, realmente, é verdade. É um dinheiro que, infelizmente, você não vai ver mais, né? Não é como se você estivesse pagando ali a mensalidade da sua casa própria, né? E que ia ser sua depois de um tempo. Tudo bem que você paga durante tanto tempo que é tipo um aluguel. Mas é uma coisa que você tem a garantia de que é sua, né? E o aluguel, não. Só que eu gosto. Eu não ligo muito, assim. Eu tento ser desapegada quanto a isso. Até porque comprar casa é muito difícil. A gente já foi atrás disso. Porque a gente quer, depois que sair daqui, comprar o nosso apartamento, né? Que é mais barato do que casa, geralmente. Porque você pode comprar uma planta e tudo mais. Mas, assim, ainda assim, é uma coisa cara. Não é uma coisa barata. Necessita que guarde dinheiro. E é uma coisa que a gente não fazia. A gente não guardava dinheiro. A gente começou a guardar só por conta do casamento. Então, pra gente, o aluguel foi a melhor opção. Porque é uma opção mais rápida. Você não precisa ter tanto planejamento pra conseguir sair da casa dos seus pais, enfim. Eu não recebia as contas. Eu pagava um valor X, né? De aluguel, que já tinha água e a luz inclusa. E eu não precisei correr atrás disso. Mas, nas outras casas, eu precisei ir na Sabesp, né? Pra mudar a conta pro meu nome. Isso é uma coisa muito importante, gente. E é bem burocráticozinho, assim. Porque você precisa levar o contrato e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que dá pra fazer isso pela internet. Acho não, tenho certeza. Porque eu fiz dessa última vez. Mas é uma coisa que você... Quando você se mudar, você vai ter que fazer essas coisinhas mais burocráticas, né? Assim que você se muda. Então, levar contrato no cartório, pra reconhecer firma. Mudar as contas pro seu nome. E tudo mais. Então, né? São coisas que talvez você nunca tenha visto na sua vida. Eu nunca tinha visto. Eu nem sabia como funcionava esses negócios de conta. De mudar a conta pro nome e tal. Mas, né? É uma coisa que você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, é... Tentei fazer um negócio aqui que não ficou muito bom. Mas vamos ver se agora dá certo. Porque esse aqui tá ridículo, né? Reparem. Foca nesse. Que esse aqui ficou bom. O outro eu vou limpar depois. Então, gente. É basicamente isso, assim. Como já faz muito tempo que eu moro sozinha, as coisas viraram meio que rotina pra mim. Então, pra mim, já não são... Eu não lembro muito as dúvidas que eu tinha, né? Quando eu me mudei. Mas eu me comprometo a falar com vocês. Se vocês tiverem dúvidas mais pontuais, assim, podem me chamar no inbox, tá? Eu sou super legal. Respondo todo mundo. Aquelas, né? Cheio de mensagem. Pra finalizar, contar uma experiência que aconteceu comigo. E que, assim, acho que é legal compartilhar. Sei que nem todo mundo vai ter essa facilidade, como eu disse. Cada um é cada um, né? E, enfim, nem todo mundo vai ter esse privilégio que eu tive. De ter uma ajuda muito grande de uma amiga minha. Mas é uma coisa boa. Que aconteceu. Quando eu me mudei, tinham muitos móveis ainda que eu não tinha. Né? Óbvio. Porque eu morava com a minha mãe. E a casa da minha mãe sempre foi pequena. Então, ela não tinha sofá, essas coisas. E eu queria ter. Porque a casa tinha sala. Né? E como eu... Acho que eu... Não. Quando eu era pequena, eu morei em casa que tinha sala. Mas eu sempre quis ter sala em casa, né? Porque eu não tive. Vivi durante muitos anos sem ter sala em casa. Então, eu me empolguei bastante com essa ideia. E eu queria comprar sofá. Assim que eu me mudei. E eu fiz isso. A minha amiga, ela me emprestou um dinheiro. Karen, obrigada. Sou eternamente grata por isso. E a gente pagou essa quantia pra ela parcelado. O que facilitou bastante. Porque comprar coisas à vista, geralmente, sai mais barato. E aí, eu parcelei com ela. Né? Então, se você tiver esse privilégio que eu tive de pegar dinheiro emprestado com alguém, de confiança, que saiba que você vai pagar depois certinho, é muito bom. Porque a gente economizou muito dinheiro com isso. Pagando tudo à vista, né? E pagando parcelado pra minha amiga. Então, foi assim, uma ajuda maravilhosa. Gente, olha. Me salvou. Porque eu pude comprar geladeira. Essas coisas que são mais caras. E que eu não tinha ganhado, né? E ajudou a mobiliar minha casa. Então, Karen, você é um anjo. E como eu disse, né? Se vocês tiverem possibilidade de fazer isso, é muito legal. Bom, coloquei os cílios. E eu acho que eu coloquei muito pra ponta. Não sei. Vou passar o batãozinho de dois reais. Esse aqui é a cor Cappuccino. O batom, ele é mate. Mas eu não quero que fique mate. Então, eu vou passar esse gloss da Uni Makeup. Essa marca, ela vende na Armarinhos Fernandes, tá, gente? Mas eu acho que tem em outras lojas também. Eu comprei faz bastante tempo. E ele é meio holográfico. Sei lá. Acho que é essa a maquiagem. Tudo a ver com a roupa que eu tô usando, né? Ai, meu Deus. No caso, só a blusa mesmo. Porque eu ainda estou de pijama. Eu vou passar o fixador de maquiagem pra ver se realmente é bom e vai durar. Cinco centímetros de distância. Ele é bem sequinho, hein? Essa foi a make do nosso maquia e enrola, né? Porque eu falei, falei e não falei nada. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Meu primeiro vídeo. Então, como eu disse, tenham paciência comigo. Não sou nenhuma expert de maquiagem. Não sei fazer muitas coisas, muitas técnicas diferentes. Eu sei fazer delineado, basicamente, só. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharem que tem algum assunto legal pra eu falar, me avisem. Porque eu gosto muito de falar sobre qualquer coisa. Então, é isso. Obrigada por assistirem. Tchau!